Um dia de evento, e essa agora foi Dark. Ambas daquela época mesmo, aquela coisa que a gente tava fazendo, aquela frase de guitarra assim, de violão, né? Num colo, assim, ficava trocando aquele violão, fazendo assim. Eu acho que eu fiquei fazendo isso uns dois anos, não sei. É, até que eu usava um robô, como eu acabo de dizer, e ele falou, tá, ok. Vamos fazer alguma coisa com isso, pelo amor de Deus, né? Porque era isso, né? Meio dia e meio. Três e quinta. Né? Sete e meio. Duas rinhas da manhã. Não, você não falou pop, não. Vamos fazer alguma coisa com isso, né? Vamos lá, vamos pra próxima, que é subitamente. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Deixa eu te falar alguma coisa, acho que só apresentar os caras, hein? Ah, sim. Então, dia 29, a gente se apresenta no... Pô, como é que é o... Desculpa, hein? Fala de novo? Fala, fala você, Alô. Isso aqui. Isso, desculpa aí. Bom, vou continuar apresentando os caras. Esse o teclado não sei, não sei o que é. Fala, não sei o que é. Tá bom, não sei o que é. Vocês estão mexendo agora, a gente agradece. No baixo, Rui Bezerra. E eu, no caminhão do carro, Marcelo Dablé. A próxima música que é ausência também é uma dessas novas. É, na bateria, o Hugo Freitas. Aplausos. Aplausos.